Vou te mostrar primeiramente a versão do WhatsApp no qual eu estou utilizando A versão é a 2.24.22.78 Abro o WhatsApp, abro uma conversa Lado direito superior nos três pontos Tema da conversa E agora eu tenho temas Tenho esses temas aqui, que são os novos temas Essa ação mudará a cor da conversa e o papel de parede Vou colocar esse azul Posso arrastar do lado esquerdo para o direito Eu tenho opções, algumas prévias, tá vendo? Inclusive eu posso alterar a cor Clicando aqui, eu tenho essas cores Quero alterar aqui para o roxo Clico fora e alterei a cor da minha conversa Do lado direito inferior, temos o sol Clico E aqui eu posso aumentar o brilho Ou diminuir Tá bem interessante, né? Eu gostei disso aqui Lado direito superior e habilito Definir o tema Definir Se eu voltar, o tema está definido Quero alterar novamente Lado direito superior nos três pontos Tema da conversa E ali eu tenho cor da conversa Que é o personalizar Eu posso alterar Eu posso alterar Eu quero um verde Consegui alterar a conversa Certo? A mesma coisa é papel de parede Clico Eu posso selecionar da minha galeria Eu posso definir uma cor Essas são as cores E eu tenho alguns papéis de parede aqui Que é bem interessante Escolhi um Já concluiu Basta agora Habilitar Lado direito superior E definir O papel de parede Foi alterado Bem interessante, né? E aí? Me contina o comentário deste vídeo O que você achou? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo Para tirar a sua dúvida Não esqueça De se inscrever no canal Deixar o teu like Torne-se membro Para receber vídeos antecipadamente Primeiro sai para os membros Depois para o público em geral E caso você queira apanhar Com o nosso trabalho aqui O YouTube tem o valeu demais Basta clicar E doar o que você achar necessário